Olá, quero te contar um pouco sobre São Francisco de Assis, um frade católico que viveu na Itália no século 12. Ele teve uma juventude agitada e voltou-se para uma vida religiosa de total pobreza, fundando a Ordem dos Franciscanos, que renovou o catolicismo da época. Ao contrário dos religiosos da época, que viviam em mosteiros, São Francisco se dedicou à pregação itinerante, indo de lugar em lugar. Ele acreditava que devíamos seguir o Evangelho à risca, imitando a vida de Cristo. São Francisco tinha uma profunda empatia pelos problemas de seus semelhantes e via a humanidade de Cristo em si mesmo. Ele foi original ao afirmar a bondade da criação, quando muitas pessoas da época achavam o mundo essencialmente mal. Além disso, São Francisco dedicou-se aos mais pobres e amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. São Francisco é um exemplo inspirador de amor ao próximo e respeito pela natureza. Dante Alighieri disse que ele foi uma luz que brilhou sobre o mundo, e para muitos, ele foi uma figura cristã tão importante quanto Jesus. Apesar de ainda ser muito respeitado nos círculos cristãos, a pesquisa acadêmica moderna sugere que ainda há muito a ser descoberto sobre os aspectos políticos de sua atuação e como eles se conectam com seu misticismo pessoal. A vida de São Francisco é reconstituída a partir de biografias escritas logo após sua morte, mas essas fontes ainda precisam de análises mais profundas e imparciais para que possamos entender sua verdadeira importância histórica e social, não apenas religiosa. Apesar disso, sua posição como um grande santo da cristandade é inabalável. São Francisco foi canonizado pela Igreja Católica pouco depois de sua morte e é mundialmente conhecido como patrono dos animais e do meio ambiente, devido ao seu amor e respeito pela natureza. Ele foi uma figura importante para a história da religião e um exemplo inspirador de como devemos tratar nossos irmãos animais e cuidar do meio ambiente. Juventude e conversão Francisco de Assis era filho de Pietro de Bernadone de Moriconi, um comerciante italiano, e Piccabor Lemont, uma mulher com raízes francesas. A família era rica e vivia na cidade de Assis, na Itália. Quando o pai de Francisco estava viajando na França, sua mãe o batizou como Giovanni na igreja de Rufino, padroeiro da cidade. Depois, ele passou a ser conhecido como Francisco, embora não se saiba ao certo o motivo. Algumas pessoas acreditam que foi por causa de sua admiração pela França e sua cultura, enquanto outras acham que foi uma homenagem à nacionalidade francesa de sua mãe. Francisco cresceu como um jovem popular e extravagante, apaixonado por aventuras, roupas da moda, bebida e gastos excessivos. Ele queria ser famoso e ganhar fama como um herói das histórias de cavalaria que tanto adorava. Em 1202, ele se alistou como soldado na Guerra de Assis contra Perugia, mas acabou sendo capturado e preso por um ano, até ser libertado e ficar doente. A partir daí, Francisco passou a ter problemas de visão e no aparelho digestivo, que o acompanharam por toda a vida. Mesmo com essa dificuldade, ele encontrou sua verdadeira vocação como um seguidor de Cristo e tornou-se um exemplo de bondade e humildade, fundando a Ordem dos Franciscanos. Depois de se recuperar da doença, Francisco tentou novamente seguir a carreira militar. Em 1205, ele se juntou ao exército do Papa que lutava contra Frederico II. Foi encorajado por um sonho que teve, no qual alguém o chamou pelo nome e o levou a um rico palácio cheio de armas reluzentes e outros equipamentos de guerra. Ele ficou animado com a perspectiva de glória e decidiu partir para a batalha. Mas no caminho, teve outra visão, onde ouviu uma voz que perguntou, o que é mais importante para você, o senhor ou o servo? Francisco respondeu, o senhor, e a voz replicou, então por que deixar o senhor para se tornar um servo e deixar o príncipe para se tornar um vassalo? Francisco ficou confuso e perguntou, o que devo fazer? A voz respondeu, volte para casa, e você será informado sobre o que deve fazer. Você precisa entender a visão de outra maneira. Logo após alguns dias em Assis, durante uma festa com seus amigos, Francisco teve um encontro divino que mudou sua vida. Ele se sentiu tocado e começou a se preocupar com os necessitados, perdendo o interesse em sua antiga vida. Ele foi eleito o rei da juventude ou em uma celebração folclórica, mas em vez de se preparar para se casar, como era comum na época, ele se retirou para meditar em uma caverna acompanhado por um amigo fiel. Lá, Francisco revelou suas preocupações e seu desejo de se tornar um religioso e adquirir a sabedoria divina. No entanto, ele ainda estava hesitante e muitas vezes era ridicularizado quando demonstrava sua devoção em público. Ele também tinha pesadelos sobre sua futura vida de pobreza. Em um passeio pelos campos, Francisco ouviu o sino dos leprosos, que eram excluídos da sociedade, e encontrou um homem doente coberto apenas com trapos. Embora sempre tenha sentido repulsa pelos leprosos, ele desceu de seu cavalo e cobriu o homem com seu próprio manto, sentindo uma grande gratidão em seu coração. Esse encontro parece ter sido um ponto de virada em sua vida, mas sua vocação não se revelou imediatamente e a cronologia desses e outros episódios preparatórios para sua conversão não é clara nas fontes antigas. Ele até tentou seguir a profissão de seu pai, mas não conseguiu se dedicar a ela. Em vez disso, Francisco ficava cada vez mais interessado em ajudar os pobres. Certo dia, Francisco entrou na igreja de São Damião para orar, e lá ouviu a voz de Cristo pela primeira vez. A voz lhe pediu para reconstruir a igreja que estava em ruínas. Imediatamente, Francisco vendeu os tecidos caros da loja de seu pai a preços baixos e doou dinheiro para o padre responsável pela igreja. Mas quando o pai de Francisco descobriu o que tinha acontecido, ficou furioso e o procurou. Com medo, Francisco se escondeu em um celeiro e seu amigo lhe levou comida. Depois de um tempo, ele se revelou para a multidão de Assis e se acusou de preguiçoso e desocupado. As pessoas pensaram que ele estava louco e o apedrejaram. Seu pai o levou para casa e o acorrentou no porão, mas sua mãe o libertou. Francisco procurou o bispo em busca de refúgio, mas seu pai o seguiu e o acusou de gastar toda a sua fortuna sem permissão. Para a surpresa de todos, Francisco renunciou a todas as suas roupas e bens, pediu a bênção do bispo e partiu completamente no para viver entre os pobres. O bispo ficou impressionado com a atitude de Francisco e o protegeu pelo resto de sua vida. A fundação da ordem e primeiras obras Francisco, seguindo o que o crucifixo de São Damião havia ordenado, começou sua nova vida como pedreiro ajudando a reconstruir várias igrejas nos arredores de Assis, incluindo a de São Damião, São Pedro e a da Porciúncula, que ele mais amava, segundo São Boaventura. Foi lá que Francisco descobriu sua verdadeira vocação, em 1208 ou 1209, ao ler uma passagem do Evangelho de Mateus que o inspirou. Vão e anunciem a boa nova do reino de Deus por toda parte. Receberam de graça, deem de graça. Não levem ouro, prata ou cobre em seus cintos, nem uma bolsa para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem um bastão, pois quem trabalha merece o seu sustento. Quando entrarem em alguma cidade ou povoado, procurem alguém que os acolhe e fique com essa pessoa até partirem. Quando entrarem numa casa, saúdem-na. Se a casa for digna, deixem que a paz de vocês repouse sobre ela, ou se não for, que a paz de vocês volte para vocês mesmos. Assim, Francisco deixou de ser apenas um fiel e se tornou um missionário, começando a disseminar a palavra de Deus e conquistando seus primeiros seguidores, como Bernardo de Quinta Vale, um rico comerciante que vendeu tudo o que tinha para ajudar os pobres, Pietro Catani, que se tornou seu sucessor na ordem, e Irmão Giles. Nessa fase inicial, Francisco teve uma visão do futuro de sua ordem, com momentos doces e amargos pela frente. Segundo Celano, o cronista, o início seria marcado por frutos deliciosos, mas em seguida viriam aqueles de sabor menos agradável e, no final, frutos amargos, difíceis de engolir. Mas apesar das dificuldades, Francisco acreditava que o senhor faria da ordem um grande povo. Depois de ter juntado mais seguidores, Francisco de Assis decidiu viajar para Roma com o objetivo de conseguir a primeira regra para sua ordem, chamada de regra primitiva. Essa regra prescrevia uma pobreza absoluta tanto para os monges quanto para a própria ordem, seguindo literalmente a vida de Jesus Cristo e seus apóstolos narrada nos Evangelhos, que não possuíam nada nem em comum nem individualmente. Chegando a Roma, Francisco e seus amigos foram zombados pela corte papal de Inocêncio III, que considerava sua regra excessivamente rigorosa e impraticável. Depois de pregar entre os porcos, Francisco foi recebido em uma audiência formal pelo Papa, que decidiu autorizar a regra após ter tido um sonho onde viu a Basílica de São João de Latrão sustentada por um pobre religioso, interpretado como sendo Francisco. No entanto, Inocêncio III não concedeu o estatuto de ordem maior ao grupo, permitindo apenas que pregassem e dessem apoio moral às pessoas. Alguns relatos antigos sugerem que Francisco e seus amigos não ficaram completamente satisfeitos com o resultado da audiência e, durante sua viagem de volta, houve uma crise entre eles, com alguns considerando abandonar a pregação para viverem como eremitas. Nessa época, Francisco proferiu o célebre Sermão aos Pássaros, onde aconselhou um grupo de pássaros a agradecer ao Criador pela vida boa que haviam recebido. Nesse momento, Francisco e seus companheiros decidiram se estabelecer em uma cabana no campo perto de Assis, onde dedicaram seus dias ao cuidado dos leprosos, trabalhos manuais e a pregação, vivendo apenas com as esmolas que recebiam. Mas com o crescente número de irmãos, logo a cabana se tornou pequena demais para abrigá-los todos. Felizmente, o abade do Mosteiro Beneditino do Monte Subásio lhes concedeu o uso da Capela da Porciúncula e de uma terra adjacente no final de 1210. Entre os novos amigos de Francisco estavam o irmão Léo, seu futuro confessor e amigo inseparável, o irmão Rufino, que, segundo a lenda, pregava até mesmo dormindo, o irmão Junípero, o irmão Maceu e o irmão Iluminato. A pregação de Francisco logo se espalhou por toda a região, mas nem sempre era bem recebida. Em 1212, a Ordem foi enriquecida com a chegada da primeira mulher, Clara Delfredoxi, a futura Santa Clara, fundadora do ramo feminino dos frades menores, as Clarissas. Ela trouxe suas irmãs e foi concedido a elas o uso da Capela de São Damião. No mesmo ano, eles tentaram evangelizar os sarracenos na Síria, mas infelizmente, não conseguiram chegar ao destino e tiveram que voltar para Assis com muita dificuldade. Durante a viagem de navio, a tradição conta que Francisco fez milagres, pacificando uma tempestade e multiplicando a comida dos marinheiros que estava acabando. Os milagres de Francisco foram numerosos, incluindo curas de enfermos e conversões em Escoli, cura de uma mãe em perigoso trabalho de parto em Arezzo, cura de um paralítico em Narni, expulsão de demônios em Sanji Mignano e pacificação de um lobo que assolava a região de Gubil, entre outros prodígios. Sua fama como santo se espalhava, e ele recebeu a doação do Monte Alverne para erguer um refúgio para os irmãos. Em 1214, Francisco se dirigiu ao Marrocos para pregar entre os mouros, mas só pôde chegar a Espanha, onde ficou doente. Outros irmãos continuaram a pregação no Marrocos. Em 1219, durante a quinta cruzada, Francisco foi ao Egito, encontrou-se com os cruzados que assediavam Damieta e profetizou a derrota deles. Em seguida, teve uma entrevista com o sultão Ayúbda Camil, que ficou impressionado e permitiu que Francisco pregasse entre seus súditos. Francisco então passou para a Palestina, peregrinando pelos lugares santos. Foi nesse período que ele recebeu a notícia de que os irmãos no Marrocos haviam sido martirizados e que a comunidade em Assis, na sua longa ausência, estava em crise. Reforma da Ordem Depois de retornar à Itália, Francisco fez uma parada em Roma para buscar ajuda do Papa. Quando finalmente chegou em Assis, ficou desapontado ao ver que muitos dos seus irmãos franciscanos haviam abandonado seus ideais. Alguns se tornaram vagabundos e se envolviam com mulheres, enquanto outros queriam construir igrejas luxuosas e relaxar as regras rigorosas da Ordem. Eles pediam favores e privilégios para o Papa, e a liberdade de pensamento, que originalmente permitia questionar preceitos e ordens contrários à consciência, degenerou em disputas intermináveis e desobediência. Francisco ficou tão irritado em um caso que expulsou todos do colégio fundado pelo irmão João em Bolonha, até mesmo os doentes. No entanto, após a intervenção do Papa, Francisco foi forçado a aceitar algumas mudanças importantes. Foi criado um período de teste de um ano para novos candidatos, um representante do Papa foi nomeado governador e corregedor da Ordem, e a administração da comunidade foi entregue ao irmão Pietro Catani, logo substituído pelo irmão Elias, enquanto Francisco permanecia apenas como guia espiritual. A Ordem Terceira foi criada para irmãos leigos, e o estudo avançado de teologia foi autorizado. Para tentar resolver a crise, Francisco elaborou uma nova regra clara e inequívoca, conhecida como a segunda regra. No entanto, ela não foi eficaz o suficiente, e Francisco teve que revisá-la novamente com a ajuda dos irmãos Léo e Bonizo. Segundo o relato dos Peculum Perfectionis, quando o irmão Elias pediu que Francisco amenizasse o texto, todos teriam ouvido a voz de Cristo dizendo que desejava preservar a pureza dos ensinamentos dos Evangelhos e que aqueles que não estivessem de acordo deveriam deixar a ordem. Em 1223, uma nova versão da regra foi elaborada por Francisco, mas teve que passar por várias modificações antes de ser aprovada pelo Papa Honório III. Esse texto revisado foi chamado de regra abulada, e diferia bastante da regra primitiva. Foram removidas muitas citações do Evangelho e poesias, e o texto foi transformado em algo mais formal e legalista. Algumas partes da regra primitiva que autorizavam a desobediência em casos de superiores indignos, a obrigação de cuidar de leprosos e a exigência de viver na pobreza absoluta foram excluídas. Além disso, os irmãos foram autorizados a usar livros, que na época eram artigos raros e luxuosos. As alterações na regra de São Francisco foram impostas pela hierarquia da Igreja Romana e também pela pressão de seus próprios companheiros. Essas mudanças pouco refletiam o espírito original franciscano, mas eram necessárias para manter a organização e funcionalidade do grupo, que estava crescendo e se diversificando. Essas mudanças também refletiam o conflito aberto entre a hierarquia espiritual e a institucional. Francisco acreditava que sua regra não podia ser alterada sem traição a Cristo, que era a autoridade suprema. No entanto, ele parece não ter compreendido que Cristo não falava diretamente ao Papa ou aos monges, e assim sua intransigência e credibilidade foram postas em dúvida. Apesar de Francisco ter resistido às mudanças, ele acabou aceitando a nova regra por força da obediência que devia ao Papa como líder da Igreja. Esse período foi chamado de sua o grande tentação, pois ele chegou a considerar abandonar todo o trabalho. Por fim, ele entregou os frutos para Deus e pacificou-se com a nova regra. Anos finais e morte Nos últimos anos de sua vida, Francisco encontrou paz interior e sua compaixão por todas as criaturas fluía abundantemente, segundo seus biógrafos. Ele teve repetidas visões e êxtases místicos, realizou milagres e continuou pregando pela região, atraindo multidões de fiéis. No Natal de 1223, o senhor de Grexio o convidou para celebrar a festa em uma gruta com pastores e animais, recriando o nascimento de Cristo em Belém e originando a tradição dos presépios. Na primavera seguinte, Francisco viajou para Porciúncula para participar da reunião do capítulo geral. Em seguida, retirou-se para o santuário do Monte Alverne, acompanhado por alguns irmãos. Muitas vezes, ele se afastava para meditar solitariamente nas matas, levando apenas os evangelhos e comendo muito pouco. Algumas vezes, o irmão Neo observava Francisco em segredo e presenciou seus êxtases e visões. Em suas contemplações, Francisco recebia revelações de Deus, não apenas sobre o presente, mas também sobre o futuro, além de conhecer os pensamentos e desejos secretos dos irmãos. Em uma dessas ocasiões, irmão Neo viu Francisco colocar a mão no peito e oferecer algo a uma língua de fogo que desceu sobre ele. Quando questionado, Francisco explicou que enquanto perguntava ao quem és tu, ó meu dulcíssimo Deus, ele contemplava a infinita bondade, sabedoria e poder de Deus. E ao perguntar o que sou eu, verme desprezível e teu inútil servo, ele via a profundidade de sua própria miséria e abjeção. Deus pediu a Francisco para oferecer três presentes, e embora Francisco tivesse apenas sua túnica, corda e bragas, Deus disse-lhe para procurar no íntimo e oferecer o que encontrasse. Francisco encontrou uma bola de ouro e ofereceu a Deus, três vezes, como sinal de sua santa obediência, extrema pobreza e belíssima castidade, virtudes que Deus lhe concedeu. Francisco aprendeu que, assim como Deus colocou três bolas de ouro em seu coração, ele também lhe concedeu a virtude de sempre louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebeu. Durante uma de suas meditações, em 14 de setembro de 1224, no dia da celebração da Santa Cruz, no Monte Alverne, Francisco teve uma visão do Serafim, um homem com seis asas pregado à cruz. Ele sentiu uma grande felicidade, mas também uma tristeza sombria. Enquanto contemplava, suas feridas começaram a se abrir, tornando-o semelhante a Cristo crucificado. Foi o primeiro cristão a receber os estigmas, o que lhe trouxe alegria, mas também causou muito sofrimento físico e embaraço. Ele tentou escondê-los, mas eles sangravam com frequência e dificultavam seus movimentos, muitas vezes precisando ser carregado ou viajando em uma mula, o que não era permitido aos irmãos. Francisco também sofreu de outras doenças, quase ficou cego e teve dores de cabeça terríveis. Apesar de receber ordens para buscar tratamento, os médicos não conseguiram ajudá-lo. Ele passou um tempo sob os cuidados de Clarela e escreveu seu Cântico das Criaturas em 1225, mas sua condição piorou gradualmente, e ele ditou seu testamento. Depois, ele melhorou e viajou para um eremitério perto de Cortona, mas sua saúde deteriorou novamente. Ele foi levado para Assis e se hospedou na casa do bispo em meados de 1226. Pouco depois, pediu para ser levado a porciúncula para poder morrer entre os irmãos. Quando Francisco de Assis sentiu que a morte estava próxima, ele pediu à sua amiga Jacoba de Setezoli que trouxesse o necessário para o seu funeral. Ele também pediu comida que havia provado na casa dela, em Roma, para aliviar seu sofrimento. Depois de se despedir de Clare e das irmãs em São Damião, Francisco voltou para a porciúncula. Ele deu instruções para ser enterrado nu e, no pôr do sol do dia 3 de outubro de 1226, rodeado de seus companheiros, amigos nobres e outras personalidades, ele faleceu depois de ler algumas passagens do Evangelho. As fontes antigas dizem que, nesse momento, um bando de aves veio pousar no telhado e cantou. Logo em seguida, irmão Elias informou a todos sobre o seu falecimento e divulgou sua estigmatização, que até então havia sido mantida em sigilo. Seu corpo foi examinado por muitas testemunhas para comprovar as marcas. O povo de Assis e dos arredores compareceu em massa para prestar suas homenagens. No dia seguinte, Francisco foi enterrado na igreja de São Jorge. Menos de dois anos depois, o Papa Gregório IX foi pessoalmente a Assis para canonizá-lo com grande pompa, em 6 de julho de 1228. Em 1230, uma nova basílica foi inaugurada em Assis em sua homenagem e hoje guarda suas relíquias e seu túmulo definitivo. No final do século XIII, Giotto de Bondone decorou a basílica com uma grande série de afrescos que retratam a vida do santo. Sua aparência De acordo com o relato de Tomás de Celano, Francisco era uma pessoa de aparência muito agradável, com um rosto que refletia a pureza de seu coração e sua devoção à divindade. Ele era um pouco mais baixo que a média, com uma cabeça proporcional e redonda, testa plana e curta, olhos negros e límpidos, cabelos castanhos e orelhas pequenas. Sua voz era forte, doce, clara e sonora, seus dentes eram unidos, alinhados e brancos, seus lábios eram pequenos e finos, e sua barba era preta e um tanto rala. Ele tinha ombros direitos, braços curtos, mãos delicadas com dedos longos, pernas delgadas, pés pequenos e uma pele fina. No entanto, ele se via de maneira oposta, como um ofranguinho preto, e o retrato pintado no fioretio mostrava como um homem miúdo e desprezível, o que fazia com que muitas pessoas não lhe dessem muitas esmolas. Contexto histórico Há cerca de um século antes do nascimento de Francisco, a espiritualidade europeia era predominantemente vivenciada dentro de mosteiros fechados, que desenvolviam um tipo de religiosidade introvertida e contemplativa, com um certo pessimismo em relação ao mundo e à natureza humana. Esses mosteiros eram também os principais centros de cultura erudita da época, com bibliotecas e oficinas de copistas que preservavam muitas obras clássicas da literatura. Os monges eram pessoalmente pobres, mas suas ordens eram ricas, recebendo doações da nobreza e do povo, possuindo grandes extensões de terra e acumulando tesouros em suas igrejas. Naquele tempo, acreditava-se que a vida monástica era o único caminho seguro para se alcançar o paraíso, e era comum que leigos, no final da vida, abandonassem suas famílias e se refugiassem em mosteiros na esperança de garantir a salvação. A visão geral era de que o céu era um lugar habitado principalmente por monges. Mas no século XII, houve uma mudança de mentalidade, a sociedade se tornou mais otimista em relação às coisas espirituais, e o acesso ao paraíso passou a ser mais acessível a todos, não apenas aos monges. Essa mudança ocorreu por dois motivos principais, a ideia de Deus se tornou mais amorosa e benévola, e surgiu a concepção do purgatório, um plano intermediário entre o céu e a terra, onde as almas eram purificadas antes de entrar na beatitude celestial. Hugo de Avalon ainda reforçou essa ideia dizendo que todos seriam julgados pelo cumprimento dos princípios cristãos, não apenas os monges. Francisco nasceu nesse momento de abertura e, embora tenha mantido em parte o modelo de renúncia pessoal ao mundo, ele buscou a santificação de toda a humanidade, pregando em comunhão e em contato próximo com as pessoas, sem estar vinculado a nenhum núcleo religioso fixo ou aprisionado pelas armadilhas da erudição. Na época em que o sistema feudal estava em declínio e a burguesia mercantil começava a ganhar força econômica, Francisco tentou ensinar aos ricos a responsabilidade social e os riscos que sua riqueza trazia, enquanto aos pobres apresentou as virtudes e possibilidades espirituais ocultas em sua condição desfavorecida e seu valor inalienável como filhos de Deus. Ele queria mostrar que a religião não deveria ser causa de opressão, mas sim fonte de alegria, e apresentar novas alternativas de expressão para uma espiritualidade que estava em transição. Sua fraternidade e obediência estrita às instituições religiosas estabelecidas iluminaram esse processo de mudança e ajudaram a evitar becos sem saída ou revoltas sismáticas. No entanto, é importante entender que mesmo durante essa fase de mudança, a Igreja Católica ainda era a principal força social da Europa, com autoridade sobre reis e imperadores. Qualquer movimento considerado excessivamente heterodoxo poderia facilmente ser condenado como heresia, e seus membros ficavam sujeitos à perseguição e morte, como Susa M. C. Michaels aponta. Quando estudamos a vida de um santo, é comum nos depararmos com milagres e prodígios que são atribuídos a ele. Mas, hoje em dia, muitos desses relatos são considerados alucinações, fantasias ou superstições. No entanto, essa postura pode impedir uma compreensão adequada do seu estilo de vida assético e místico, e é irrelevante para o contexto histórico. Esses santos acreditavam que o mundo poderia ter sua harmonia restaurada através de uma vida em conformidade com os mandamentos divinos. Eles viam a criação como um livro onde se podia ler as palavras de Deus. Quando estavam em harmonia com Deus, tornava-se possível um diálogo efetivo e inteligível com todo o mundo criado. A natureza, que parecia hostil e muda para o homem comum, tornava-se amistosa e responsiva para o místico em comunhão divina. Francisco de Assis, como muitos outros santos, acreditava em milagres e fenômenos maravilhosos, que eram parte integrante da verdade corrente da época. Embora muitos desses fenômenos possam ser explicados pela ciência e psicologia modernas, ainda há mistérios que permanecem sem solução. O importante é compreender o etos assético e místico desses santos, que buscavam viver em harmonia com Deus e com a criação. As fontes documentais primitivas e a historiografia moderna Francisco deixou escritos que são de grande importância para entender suas ideias e objetivos. Apesar de serem poucos e sucintos, esses documentos são uma fonte valiosa. No entanto, Francisco era avesso a falar de sua vida pessoal e deixou essa tarefa para seus biógrafos. Alguns desses escritos são controversos e são atribuídos a ele mais por tradição do que por provas concretas. Dois exemplos são a Ocarta aos governantes dos povos e a Ocarta ao irmão Antônio de Pádua. Embora tenham sido atribuídos a Francisco, seu conteúdo não é muito coerente com suas ideias. A autenticidade dessas cartas é ainda um problema em aberto. A regra primitiva da ordem foi escrita por Francisco entre 1209 e 1210, mas o original foi perdido. A reconstrução posterior é incerta, mas fragmentos dela sobrevivem em pelo menos três fontes secundárias. Essa regra foi a base para outras duas regras, a Oregra não bulada e a Oregra bulada. Francisco também escreveu a Obenção ao irmão Léo, que está preservada na Basílica de Assis, e seu O Testamento, no qual ele elogia o trabalho cotidiano e manual e deseja que todos os irmãos trabalhem honestamente como ele. Um exemplo de sua veia mística e talento poético é o Ocântico do Irmão Sol, cuja autoria é indiscutível. Infelizmente, outros poemas escritos por ele em italiano, latim e francês foram perdidos. Francisco deixou escritos que são importantes para conhecer suas ideias e objetivos, mas ele não escreveu sua própria história e sempre evitou falar sobre sua vida privada, deixando essa tarefa para seus biógrafos. Alguns documentos atribuídos a ele são controversos e não há provas que os autentiquem. É o caso da famosa Carta aos Governantes dos Povos e da Carta ao Irmão Antônio de Pádua. Embora seu conteúdo não pareça congruente com o pensamento franciscano mais reconhecido, a autenticidade desses textos é um problema ainda em aberto. A regra primitiva da Ordem, que ele escreveu entre 1209 e 1210, teve seu original perdido e a reconstituição que foi feita mais tarde é incerta. A autenticidade de alguns textos, como a bênção ao Irmão Léo e o Cântico do Irmão Sol, parece estar fora de dúvida. No entanto, outros poemas que ele teria escrito em italiano, latim e francês foram perdidos ao longo do tempo. Algumas obras sobreviventes, como as Admoestações e a Forma de Vida para Santa Clara, podem ter sido escritas a partir de suas próprias palavras, mas o texto em si muito provavelmente não é de sua autoria. Embora a autenticidade desses textos seja debatida, muitos deles são considerados originais. A famosa oração de São Francisco, a que começa com o Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz e não é de sua autoria, tendo sido escrita em 1913 e publicada anonimamente em uma revista francesa. A história de São Francisco, escrita por São Boaventura em 1263, chamada de Legenda Maior Sanctifrancici, não é tão útil quanto se imagina. Embora tenha sido elaborada a partir de fontes de primeira mão, seu objetivo de harmonizar a comunidade franciscana tornou um relato excessivamente poético e fantasioso da vida de Francisco. Além disso, ela foi claramente parcial, o que a torna pouco confiável para o estudo histórico acadêmico. Apesar disso, a legenda tornou-se canônica, pois em 1266 o capítulo geral da Ordem decidiu que os irmãos não deveriam ler nenhuma outra biografia que não essa, causando a perda de muita documentação importante. No século XIV Bartolomeu de Pisa escreveu um novo relato biográfico, aprovado pelo capítulo geral em 1399 como sendo o mais veraz, mas esta obra é considerada pela crítica moderna literariamente medíocre e de pouco valor documental. Felizmente, a partir do século XVII foram sendo encontradas cópias de outros documentos dados como perdidos, suprindo em parte a imensa lacuna deixada pela supressão de fontes antigas em 1266. A primeira biografia de São Francisco, escrita por Celano em 1228, chamada Vita Prima Sancti Francissi, foi resumida em 1230 sob o nome de legenda Adeus Unchori, mas também padece de parcialidade. Celano foi chamado novamente em 1244 para escrever uma versão ampliada da Vita Prima, dando outras informações trazidas por frades que haviam conhecido bem a Francisco e integravam seu primeiro círculo de associados, o que resultou na Vita Secunda Sancti Francissi, concebida numa linha rigorista, sem enfatizar os milagres do santo e tentando oferecer uma visão de sua trajetória a mais de acordo com a que ele mantivera em vida. No entanto, a obra não teve especial aceitação na sua época. Por isso, Celano foi convocado novamente para escrever o Tractatus de Miraculis Sancti Francissi, de 1253, para atender a demanda por narrações fantásticas e maravilhosas. Existem diversas fontes importantes para entender a história de São Francisco de Assis. Uma delas é a legenda Triuncio Sorum, que conta a história dos três companheiros de Francisco. Outra é o livro Actus Beate Francissi e Sociorum Ejus, escrito por o Golino de Monte Giorgio, que pode ter incluído o material original escrito pelo irmão Léo. Além desses, temos o Sacrum Comercium Beate Francissi Condomina Palperati, que é uma história épica sobre a relação entre Francisco e a Senhora Pobreza, e também o Ifioreti de San Francesco, uma coletânea de histórias populares sobre a vida de São Francisco que se tornou muito conhecida. No entanto, muitas dessas fontes são problemáticas para os estudiosos, pois apresentam imprecisões, lendas maravilhosas e pouca objetividade. No final do século XIX, os historiadores começaram a revisar essas fontes com mais rigor e objetividade, e desde então muitos estudos foram publicados sobre a vida de São Francisco. Apesar de acreditar-se que Francisco foi um homem de fé e de grande importância para a história da religião católica, é preciso ter cautela com as histórias que o retratam como um herói perfeito, pois muitas vezes essas histórias são carregadas de emoção e não são completamente confiáveis. O legado de suas ideias e de seu exemplo de vida Essa pessoa que é lembrada até hoje por sua fama de santidade não se tornou conhecida por causa de seus conhecimentos religiosos ou de seus supostos milagres, mas sim pela sua dedicação completa em ajudar o próximo. Ela tinha uma compreensão profunda, uma sinceridade espontânea e uma simplicidade autêntica em tudo o que fazia, além de ser muito fraterna, simpática e caridosa. Muitas pessoas admiravam sua figura e consideravam que ela seguia perfeitamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Mesmo pessoas importantes do meio religioso e civil tinham grande respeito por ela e seus irmãos. Apesar de algumas críticas que alegam que ela pode ter ofuscado a figura de Jesus e de algumas dúvidas sobre sua sanidade mental, sua importância histórica e espiritual é comprovada pela literatura devocional e erudita que continua sendo produzida sobre ela. Até mesmo os estudiosos que tentam analisar sua vida de forma imparcial acabam reconhecendo sua importância e contribuição para a história. As virtudes, a disciplina e o relacionamento entre os irmãos Francisco via a pobreza não como um objetivo, mas como um meio para alcançar a pureza e a comunhão com os outros e Deus. Ele buscava imitar Cristo como exemplo de vida, especialmente em sua pobreza, e a obediência era fundamental nesse caminho. Além da pobreza exterior, Francisco enfatizava a pobreza interior, que significava se despojar de pretensões intelectuais, morais e espirituais que poderiam levar ao orgulho e individualismo. Embora Francisco tenha sido um grande exemplo de pobreza, alguns paradoxos em suas posições foram apontados. Parece que ele assumiu a pobreza para ser recompensado com riquezas no céu. Além disso, seu exemplo não mudou a mentalidade das pessoas sobre a pobreza em geral. E embora ele tenha recebido muitas doações, os outros pobres não escolhidos para a pobreza não tiveram a mesma sorte. No entanto, imitar a pobreza e os sofrimentos de Cristo foi uma escolha sábia, já que tentar imitar sua glória seria impossível. Francisco fez o que estava ao seu alcance diante do modelo ideal e transcendental que Cristo representava. Francisco dedicava grande atenção ao corpo humano, que ele chamava de o irmão burrico. Para ele, o corpo era uma fonte de pecado, mas também um meio para a salvação, pois permitia que se realizasse todo o trabalho necessário. Era ainda o campo de batalha onde se lutava espiritualmente e por isso deveria ser constantemente disciplinado. Assim como Cristo aceitou as dores de sua paixão, Francisco ensinava que todas as aflições e doenças corporais deveriam ser aceitas com paciência e alegria, pois ajudavam na purificação do corpo. Isso incluía resistir às tentações sexuais e à gula, além de buscar a castidade completa. Apesar das práticas de austeridade, Francisco também reconhecia a beleza e a bondade do corpo humano. De acordo com as escrituras, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o corpo, depois de purificado, deveria ser um templo vivo do Deus vivo. Francisco, como administrador da ordem, era um líder benevolente, caloroso e exuberante em suas relações com os irmãos. Ele incentivava a observância voluntária da regra, mas quando necessário, exigia obediência com doçura, persuasão e humor. Francisco era brando em apontar as faltas dos irmãos e perspicais em encontrar correções proveitosas. Ele estimulava a independência, a sinceridade e a criatividade, fomentando a harmonia entre todos. Francisco não era adepto de grandes exercícios de assese, mas era rigoroso consigo mesmo, impondo inúmeras mortificações e penitências por deslizes mínimos. Com relação aos leigos, que não haviam feito votos sagrados, Francisco não esperava tanta disciplina. Em vez de denunciar e condenar seus hábitos, ele buscava que as atividades do mundo fossem realizadas num espírito de reverência para com o Criador. Francisco prescrevia aos irmãos que mantivessem distância das mulheres, mas não nutria preconceitos contra elas. Ele mantinha uma relação afetiva especial para com Santa Clara, vendo nela ainda uma liderança natural e uma continuadora de sua obra. Francisco e seus biógrafos usavam uma simbologia reversa comum na época, referindo-se a ele e aos irmãos como mães uns dos outros, esposas de Jesus e gestantes do Espírito de Deus. Na fraternidade dos irmãos, não havia diferença de hierarquia, exceto com os superiores designados e o Papa. Eles tinham que ajudar uns aos outros sem questionar, inclusive lavando os pés uns dos outros para praticar a humildade. Não podiam criticar ou julgar uns aos outros, não se envolver em conflitos ou brigar com hereges. Em vez disso, deveriam ser gentis, humildes e educados com todos. Francisco, o fundador da comunidade, não tinha educação formal e desconfiava dos estudos eruditos. Ele acreditava que a Bíblia era perfeita e não precisava de interpretações individuais, mesmo as dos clérigos. Ele também tomou cuidado para que seus próprios escritos não fossem reinterpretados. Apesar disso, sua regra e testamento foram alterados depois de sua morte. Apesar de sua falta de educação formal, Francisco enriqueceu sua religiosidade com suas próprias experiências e intuições pessoais, e isso deu originalidade ao movimento que ele iniciou. Ele foi capaz de aplicar a religião de uma forma prática e acessível ao povo comum de sua época, e essa foi sua grande contribuição para a tradição estabelecida. Francisco de Assis defendia que a pobreza total deveria ser praticada não só individualmente, mas também pela sua ordem, o que gerou muita discórdia entre seus seguidores. A comunidade laica local via essa postura como um sinal de subversão social, enquanto a alta hierarquia da Igreja Católica se sentiu ameaçada pelo risco da ordem franciscana ser vista como mais pura do que a própria instituição. Essa exigência foi, eventualmente, atenuada contra a vontade de Francisco, e menos de um século após sua morte, a ordem dos franciscanos já havia se tornado tão rica quanto as outras ordens, com muitos membros ocupando cargos importantes na Igreja e nas universidades, perdendo assim grande parte de seu carisma original e gerando desilusão e cinismo. Essa domesticação dos franciscanos foi um dos fatores que levou a uma queda radical do prestígio da Igreja na Idade Média Tardia. Segundo Clember e Todd, apesar disso, o exemplo de fraternidade e engajamento autêntico de Francisco com a vida dos pobres ainda inspira teólogos da libertação em suas lutas políticas no terceiro mundo. Pregador e pacificador Francisco de Assis era conhecido por sua pregação simples e direta, que usava palavras comuns em vez de uma linguagem sofisticada. Ele se conectava com as pessoas ao falar sobre suas próprias experiências e dificuldades cotidianas, contando parábolas e histórias que traziam imagens vívidas à mente. Sua sinceridade e compreensão da vida popular tornavam seu discurso persuasivo e eficaz. Francisco também usava humor e elementos teatrais para tornar sua mensagem mais atraente. Ele sempre buscava permissão das autoridades religiosas locais antes de falar ao povo e, às vezes, acompanhava sua pregação com hinos sacros que ele mesmo havia composto. Francisco e seus seguidores eram conhecidos como os menestrais de Deus. Sua bondade e paciência eram notáveis e ele era procurado por pessoas de todas as classes sociais em busca de orientação e conselho. Francisco sempre ensinava a melhor maneira de alcançar a salvação, incentivando a imitação do exemplo de Cristo através do exemplo pessoal. Ele não se via como um reformador, mas sua reforma monástica representou uma transição entre o monasticismo medieval fechado e as novas formas de vida apostólica mais abertas e dedicadas ao serviço prático aos necessitados. Francisco enfatizava a paz, a tolerância e a concórdia, incentivando seus seguidores a serem pacificadores. Ele recomendava que missionários respeitassem as crenças dos outros e evitassem disputas teológicas. Ele também foi responsável por mediar conflitos em várias cidades italianas antes de sua morte. Seu perene desejo era a reconciliação entre a religião e o mundo profano. Francisco seguia o exemplo de Cristo ao recomendar a seus seguidores que desejassem a paz em todas as casas em que entrassem. Ele frequentemente começava e terminava suas pregações com a saudação ou que a paz do Senhor esteja nesta casa, e enfatizava que a verdadeira paz começa no coração. Sua saudação ou Pax Ebonum, ou Paz e Bem, se tornou o lema de sua ordem e da cidade de Assis. Em 2002, o Papa João Paulo II liderou uma cerimônia em Assis com líderes religiosos de todo o mundo, promovendo um dia internacional de preces pela paz no mundo. Foi criado o Decálogo da Paz de Assis, que foi enviado para os líderes mundiais, e a cerimônia foi encerrada com um beijo da paz enquanto o Cântico ao Irmão Sol o era cantado. A mensagem de Francisco sobre a importância da paz e da convivência pacífica continua inspirando pessoas de todas as religiões e origens até os dias de hoje. O Místico De acordo com Bernard M. Segin, uma parte importante do cristianismo é a preparação e conscientização do indivíduo para a presença imediata e direta de Deus, também conhecida como o elemento místico. No entanto, Paul Lachance aponta que o misticismo pessoal de Francisco, uma parte proeminente de sua vida, foi estudado até recentemente apenas através de biografias e lendas, com pouca atenção aos seus próprios escritos e palavras. Mesmo sendo considerado um santo pela tradição cristã, Francisco é raramente descrito como um místico, pois sua experiência interior é difícil de ser estudada, já que ele raramente falava diretamente sobre o assunto e seus escritos dão apenas indicações indiretas. Francisco seguiu uma tradição diferente das outras ordens religiosas de seu tempo, cuja literatura era mais abundante e explícita em relação ao misticismo. Seu modo de ser estava mais relacionado com o dos cristãos primitivos, dos primeiros padres do deserto e dos patriarcas do Oriente, para quem as revelações autobiográficas eram coisa estranha. Embora o original da sua regra primitiva tenha se perdido, cresce que sobrevivem fragmentos dispersos entre vários manuscritos. Nesses trechos, Francisco descreve Deus como Criador, Redentor e Salvador, fonte de todo o bem, e essência e objetivo último de todo o ser. Para ele, Deus era o uno, sem início e sem fim, imutável, invisível, indescritível, inefável, incompreensível, insondável, bendito, digno de louvor, glorioso, exaltado nas alturas, sublime, altíssimo, gentil, amável, deleitável e totalmente desejável acima de tudo para sempre. Francisco tinha uma atitude de completa sujeição e entrega diante de Deus, movida por um intenso desejo de o amar, honrar, adorar, servir, louvar e bendizer, glorificar e exaltar, magnificar e agradecer. Ele utilizava cadeias de adjetivos entusiásticos para descrever Deus, evidenciando que para ele, Deus era maravilhoso e inapreensível em todos os aspectos. Mesmo que Francisco tenha feito um esforço para descrever o indescritível, ele sabia que não podia transmitir tudo o que sentia através de palavras. Na segunda carta aos fiéis, São Francisco exaltou o sacramento da Eucaristia, que ele tinha uma grande reverência. Para os católicos, a hóstia consagrada é o próprio corpo de Cristo transformado e é um lembrete perpétuo de seu amor pelos homens. Ele enfatizou que é importante ter Deus vivo habitando em cada um de nós e descreveu os benefícios que recebemos ao alcançar isso. Segundo São Francisco, quando a alma fiel se une a Jesus Cristo através do Espírito Santo, torna-se uma esposa dele. Quando fazemos a vontade de seu pai, nos tornamos seus irmãos. E quando o carregamos em nossos corações e corpos, nos tornamos suas mães. Ele destacou o quanto é maravilhoso ter Deus como pai, esposo, irmão e filho. Embora São Francisco tenha descrito indiretamente suas experiências místicas, em nenhum de seus escritos ele as descreve objetivamente. Foram seus biógrafos que fizeram extrapolações e descrições mais detalhadas. A veracidade dessas descrições sempre fica sujeita à interpretação alheia. Entretanto, é possível perceber em alguns pontos desses documentos posteriores um reflexo autêntico das visões e êxtases que ele experimentou ou como lidou com os ataques de seres demoníacos, como se narra nos Fioretti. São Francisco descreveu o abismo entre a magnificência de Deus e sua própria miséria. Francisco de Assis costumava refletir sobre passagens da paixão de Cristo nos Evangelhos, o que originou uma nova forma de misticismo que ficou conhecida como o misticismo cristomimético. Esse tipo de meditação consistia em lembrar eventos significativos do passado, entrar no seu conteúdo dramático e extrair energia espiritual para unir-se a Deus. São Boaventura e Santa Clara foram alguns dos místicos que se inspiraram nessa prática. Outro aspecto importante do misticismo de Francisco era a sua forte conexão com a natureza, o que o tornou um patrono dos animais e do meio ambiente. Ele via todos os elementos da criação como interconectados e enfatizava o caráter beneficente de todas as coisas e seres naturais. Francisco literalmente exortava animais, plantas e objetos inanimados a servirem e louvarem a Deus, e até propôs que fosse criada uma legislação para alimentar as aves selvagens no inverno, da mesma forma que se dá esmolas aos pobres. Além disso, ele incluiu os animais nas celebrações da missa. Segundo Eric Voigelin, a importância de Francisco para a história ocidental se deve ao fato de ele ter descoberto e aceitado a dignidade inerente a todas as partes do mundo, incluindo as mais baixas. Embora muitas características de seu misticismo já existissem em líderes espirituais anteriores, a abordagem de Francisco era original em seu tempo e continua a inspirar as pessoas até hoje. O jeito que São Francisco enxergava o mundo pode ser visto claramente em seu cântico ao Irmão Sol, no qual ele chamava o Sol, a Lua, o Vento, o Fogo e outros elementos da natureza de irmãos e convidava a todos a celebrarem juntos a beleza do mundo e a servirem com alegria o seu Criador. Nesse poema, além de possuir grande beleza literária, São Francisco dava testemunho de sua visão integrada da realidade e do amor que sentia por ela. Ele via os animais como irmãos, tratando-os com carinho e até mesmo ensinando-os a agir como pessoas. São Francisco também admirava a natureza, respeitando as árvores e as flores como se fossem seres sagrados. Para São Francisco, a prece era uma forma essencial de glorificar a Deus e abençoar o mundo através da palavra e do trabalho. Ele achava que a natureza era digna de apreço e admiração porque era uma expressão da divindade. Mas, segundo Leonardo Boff, a admiração pela natureza não foi o que levou São Francisco a purificar sua consciência, mas sim o resultado desse processo. Para Boff, tentar imitar São Francisco sem passar por uma jornada de autonegação e penitência é ilusão. Já MC Michaels, numa análise psicológica da vida de São Francisco, vê sua experiência de um Deus imanente como um auxílio para que o homem contemporâneo possa transformar positivamente sua própria concepção de mundo. Para MC Michaels, o processo de individuação de São Francisco foi bem sucedido porque ele entendeu a necessidade da luta, da dor e do esforço pelo aperfeiçoamento, e porque criou um conjunto de valores integradores que são importantes até hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL